O governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, o governo do Partido dos Trabalhadores vem transformando para melhor nosso país. Milhões de pessoas saíram da linha da pobreza extrema, milhões de pessoas ingressaram no mercado de trabalho, estão tendo oportunidades de geração de emprego e renda, o Bolsa Família vem permitindo a dinamização das economias locais, nossa economia está consolidada e temos ampliado mecanismos de participação da população na tomada de decisões sobre o rumo das políticas públicas do nosso país. Muito ainda precisa ser feito, mas para que isso aconteça, os nossos municípios, as nossas cidades, o campo e a cidade precisam estar trilhando esse mesmo caminho de desenvolvimento sustentável. Por isso, é muito importante que nas eleições de 2012 vocês votem em candidatos jovens, em candidatos comprometidos com a juventude, com o futuro e o presente das nossas cidades. 2012 é 13. Por uma João Pessoa cada vez melhor, com mais políticas de emprego e renda, por mais promoção dos direitos da juventude, nessas eleições vote Luciano Cartacho para prefeito número 13 e para vereador Anselmo Castilho número 13222. 曾 vai ver O que você disse? .